Filha, se liga, hoje é sábado, antes do dia das mães, domingo das mães, mas eu já passei ali a comprar um presente pra minha mãe e eu vou entregar agora porque eu não vou conseguir fazer outra surpresa e não vou conseguir entregar no dia das mães, então eu vou entregar agora a Josi tá aqui, chegou aqui em casa agora ela vai filmar pra eu entregar, vocês vão ver a reação da minha mãe Será que ela vai gostar? Eu não vou mostrar o presente agora pra vocês vocês vão ver quando eu estiver entregando pra ela, tá? Então vamos lá Tchau 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 Fui. Meio. Aparece o Altair, você tá monstro demais. Vamos nessa. Se mant... Ô! Eu... 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 O que é isso?